No Salmo 126, lá no versículo 6, está escrito Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Agora, nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje e vamos orar para que Deus, nesse dia, encha o seu coração de alegria. Talvez você ande triste, desanimado, devido aos problemas que você está passando. Mas vamos, nesta manhã, entregar esses problemas nas mãos de Deus e Ele dará uma solução para você. Você já pode ir escrevendo aqui no chat do canal, aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Escreva o que você está precisando, a bênção de Deus, escreva o nome daqueles que você quer que Deus visite nessa manhã. Aproveite e se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva para que você possa, todos os dias, receber orações que vão ajudar você. Para se inscrever, é fácil. Você clica no botão aqui, abaixo do vídeo, inscrever-se. Também, acione o sininho, todas as notificações, para você ser avisado, avisada, quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like, que é muito importante, e depois compartilhe a oração. Instagram, Telegram, Facebook, qualquer mídia social, compartilhe, porque assim você estará ajudando outras pessoas. Coloca lá no status do WhatsApp também. Vamos orar então? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui unindo a nossa fé no santo e glorioso nome de Jesus para a nossa oração da manhã de hoje. Comigo está essa pessoa que todos os dias ora, todos os dias busca no Senhor as respostas e as bênçãos, meu Pai. A Tua Palavra fala muito do choro, a Tua Palavra também fala muito da alegria. E a Tua Palavra sempre fala que aqueles que Te buscam, mesmo chorando, irão, meu Pai, ter os seus corações cheios de alegria. E a minha oração é justamente para essa pessoa que tem chorado, que tem, meu Pai, vivido uma vida de tristeza, de angústia, de sofrimento. essa pessoa, meu Pai, que às vezes ela olha para a vida dos outros, não com maldade, mas às vezes é impossível dela não olhar e ela vê que as coisas para os outros dão certo. E para ela, meu Pai, sempre dá errado. Às vezes, ela está esperando uma boa notícia e vem uma má notícia. às vezes, ela está aguardando que algo bom aconteça e acontece algo ruim. E é claro, meu Pai, que o ser humano precisa de alegria. Como o Senhor mesmo disse que nem só de pão o homem vive. O homem precisa do pão, do alimento, o homem precisa da palavra do Senhor, mas o homem também precisa de alegria no coração. e muita gente, meu Pai, não tem tido alegria. Muita gente só tem sofrido, só tem vivido momentos de angústia, de aflição. Mas nessa manhã, meu Pai, o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, coloca as mãos na vida dessa pessoa. E se ela está chorando, tem chorado, o Senhor vai mudar essa situação. Pois o Senhor fará que o coração dela se encha de alegria. Eu apresento aqui ao Senhor todos os pedidos de oração. Aqui estão pedidos de oração, aqui estão nomes de familiares, de conhecidos, que estão precisando de ajuda. Então, visita cada um e abençoa com o teu poder. Abençoa, Senhor, todos os dizimistas, abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medidas que o Senhor promete na tua palavra. Abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus, que nos ajudam aqui todos os dias compartilhando as orações do canal. Eu peço em especial por essa pessoa que no dia de hoje está completando mais um ano de vida, está fazendo aniversário. Meu Deus, abençoa a vida dela. Abençoa de uma forma grande, de uma forma maravilhosa, dê muitos anos de vida para ela, dê muita força, dê muita saúde e traga alegria para o coração dessa pessoa. Senhor Jesus, coloca as mãos então na vida de todos que estão aqui comigo. Essa pessoa que vai sair agora ou já saiu e essa pessoa que fica em casa. Que a tua bênção esteja sobre a vida dessa pessoa e que tudo venha a correr bem, que tudo venha a dar certo nesse dia em nome do Senhor Jesus. Nós terminamos aqui a nossa oração orando todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus graças a Deus muito bem acabamos de orar e de colocar esse dia nas mãos do Senhor Jesus. O que que você deve fazer agora? Primeiramente compartilhe essa oração pega essa oração agora e manda ela para todos aqueles que você conhece. compartilha lá no WhatsApp nos grupos coloca no status posta no Facebook compartilha coloca lá no Instagram compartilha no Telegram compartilha essa oração. Você não é um inscrito? Ainda não se inscreveu? Clica agora no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se não sai daqui sem se inscrever acione o sininho porque ele é para avisar você quando estivermos aqui orando e para mostrar a sua gratidão dá o seu like isso mesmo dá o seu like agora clica na mãozinha aqui no joinha esse amigo pastor José Carlos eu fico por aqui eu fico por aqui mas teremos mais orações hoje ainda aqui no canal e fica aparecendo aqui agora no final mais orações especiais para Deus abençoar a sua vida fique com Deus tenha um excelente dia